Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre Filipe Coutinho, nome que você deve ter visto nos últimos dias foi falado intensamente no Grêmio. Na verdade, uma repórter do Sport TV deu em primeira mão, e o crédito começa por ela, dizendo o seguinte, olha, além do Vasco, o Botafogo quer contratar o jogador John Textor, já entrou na parada, e tem o Grêmio, que tá correndo por fora, como uma terceira via, e pessoas que trabalharam com ele, estão tentando convencê-lo a ir pro tricolor. Mas agora, a informação está sendo elucidada, e nós já estamos recebendo dos dirigentes do Grêmio qual foi exatamente o contato que fizeram, sim, fizeram, com o Filipe Coutinho. Já tirou todos os detalhes antes, vamos pra cá, Teó? Tô aqui, ó, eu sou, eu, sabe, ganhei no basquete na segunda-feira, me dei bem, né, o Boston me deu um dinheirinho, mas eu já vou de novo morrer com o Grêmio Internacional. Aqui, ó, Fortaleza e Grêmio. Fortaleza e Grêmio, no Ceará, nesta quarta, às oito da noite. Tem ódio turbinada, tá? O Grêmio faz o primeiro gol e o Grêmio ganha a partida. Pode ser por um azer, tu fez o primeiro gol e tu ganha a partida. 4.3, tá pagando essa ódio turbinada. Mas se tu quiser, o sueco não tá confiando no Grêmio, tá colocando lá que só o Grêmio vence a partida, tá pagando 4. O Fortaleza tá pagando 1.95, ou seja, quase dobrando, e o empate tá pagando 3.4. Então é isso que você tá ouvindo mesmo. O sueco não tá confiando no Grêmio. Tá bom, ele sabe que o Grêmio ultimamente, né, João Pedro Galvão e companhia e tal, mas o João Pedro Galvão deve ser banco, tá? E se tu quiser brincar e te divertir, vai em kto.com, te registra com o código JBFILHO, ganha uma bonificação e brinca e te diverte. Tá vendo esse jogo depois, o vídeo depois do jogo do Grêmio? Pode seguir pra outras partidas também, não tem problema, beleza? Gente, olha só, o Grêmio conversou com o Felipe Coutinho, um representante gremista, foi o Luiz Wagner Vivian, que hoje é diretor executivo do Grêmio, mas que já trabalhou na Seleção Brasileira com o próprio jogador. Ele foi lá atrás, o homem de confiança do Tite, pra toda a logística da Seleção, o cargo dele acho que era supervisor, era supervisor da Seleção Brasileira. Pois é, e ele tem relação com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho chegou a disputar vários jogos com o Tite, foi pra uma Copa do Mundo em 2018, então os dois têm bom relacionamento. Foi ele quem chamou o jogador e foi ele que ao telefone conversou com o próprio atleta e perguntou diretamente qual era a chance, a possibilidade de começar ali uma negociação pra que ele viesse jogar aqui no Grêmio. O Coutinho respondeu categoricamente, educadamente, dizendo que tá negociando com o Vasco e que seu desejo é voltar para o clube que o formou, que ele está tentando esta situação. Então, hoje, ele não abriu conversas com o Grêmio. Portanto, não dá pra dizer que ele fechou a porta, não dá pra dizer que ele não vai vir e que não será jogador, que ele não quis, que ele recusou o Grêmio, mas disse, olha só, ele deixou nítido, na verdade, né? O Grêmio não é minha prioridade. Eu vou voltar para o Vasco, eu quero voltar para o Vasco, eu estou fazendo tudo para voltar para o Vasco. Desde então, desde essa resposta do próprio jogador, não foi assim, ah, empresário, atravessador, intermediário, conversa, ah, o Grêmio falou com o Aston Villa para ver como é que pode... Não, não, não. O Grêmio foi direto no atleta de um amigo dele, ou pelo menos de uma pessoa que tem boa relação profissional com ele, que é o Luiz Wagner Vivian, e a partir de então também aconteceu a explicação do jogador. A diretoria diz que desde então o assunto está basicamente arquivado, está no mínimo de stand-by, sabe? Congelado lá no freezer do CT, da Arena, porque não tem o que fazer, né? Se o cara dá essa resposta dizendo que vai priorizar o Vasco, hoje a tendência é que ele rescinda o contrato que ele tem no Aston Villa. Ele estava jogando no Qatar, no Aldo Raio do Qatar, está de saída de lá também. Tem contrato até metade de 2025 no Aston Villa, o quê? Mais um ano lá. Então ele deve rescindir esse contrato, até metade de 2025, então mais uma temporada europeia, ganhando 3 milhões de reais, esse é mais ou menos o salário, pelo que a gente tem de informações da imprensa inglesa, que ele ganha lá no futebol inglês, mas vamos lá, o Coutinho já está rico, quer voltar para casa, como ele mesmo deixou nítido, então vai facilitar as coisas. Só que facilitar as coisas para o Vasco, não necessariamente para o Grêmio. E isto meio que inviabilizou. De lá para cá, desde esse contato até então, não há nenhum avanço. A repórter, a parra apresentadora do Sport TV, até tinha informado, dizendo, olha, que existiam pessoas que já tinham passado pelo Grêmio, que tem relação com jogadores, estariam tentando fazer o negócio. A gente até imaginou que o Lucas Leiva pudesse estar na parada, e isso até pode ter acontecido. O Lucas Leiva bateu um fio, né? O pedido do Grêmio, pô, tenta ajudar ele lá e tal, dizer o que tem chance que pode ser interessante, que o com o Soares deu certo, mas que o Filipe Coutinho claramente está priorizando o Vasco. Então hoje esse é um assunto completamente arquivado na arena. O que pode mudar? Bom, daqui a um pouco, de fato, ele está aí tentando ir para o Vasco, não se acertou, o Pedrinho está toda hora dizendo que não consegue atender as exigências dele, aí ele muda de ideia e diz, ó, agora eu vou ouvir propostas do Brasil. Aí o Grêmio está de novo na parada. Hoje, por enquanto, está distante. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.